Fala gente bonito, tudo bem? Esse vídeo não é 5 coisas sobre mim, mas vou contar uma coisa sobre mim. Eu adoro chapéus, sim, sou uma apaixonada por óculos e chapéus. Chapéus ou chapéus? Peraí que eu até vou procurar no Google. É chapéus, povo! Sou apaixonada por chapéus, mas olha só, não é esse o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é o seguinte, a pergunta que eu mais recebo em todos os canais do universo é o seguinte, Regiane, me dá uma sugestão de conteúdo para minha loja de calcinha, me dá uma sugestão de conteúdo para minha loja de piscinas de fibra, me dá uma sugestão de conteúdo para minha pet shop, me dá uma sugestão de conteúdo para meu negócio de vender de biji. Gente, olha só, sugestão de conteúdo, se alguém te der, joga fora. Sabe por quê? Porque a partir de agora, você já sabe o que é uma linha editorial. Exatamente, isso que você fica me pedindo, que você diz para eu te dar sugestões de assuntos para falar no seu conteúdo, para o seu negócio, isso se chama linha editorial. E sim, nesse vídeo, eu vou quebrar um baita galho e eu vou te ensinar o que é linha editorial e vou ensinar você a fazer as linhas editoriais para o seu negócio para nunca mais faltar assunto e você ter que mendigar sugestões de assuntos para o seu conteúdo, valeu? Então é o seguinte, linha editorial nada mais é do que os interesses da sua persona. Ah, bugou agora o que é persona. Gente, persona é o cliente ideal, é aquele cara que vai comprar o seu produto, porque se você tem uma pet shop e a pessoa não tem cachorro, provavelmente ela não vai comprar na sua loja. Então, a sua persona, em primeiro lugar, ela é uma dona de cachorro. Aí você deve interpretar o que um dono de cachorro sente, o que ele quer, o que ele gosta, como é que ele faz as coisas, de que forma que ele quer ser atendido, como é que ele entende as coisas. Aí você vai perfilar os donos de cachorro para então escrever conteúdo para essas pessoas. É assim que funciona. Não sabe como descrever a persona? Vou quebrar dois galhos com um vídeo só. Olha que magnânima! Exatamente! Você vai baixar um e-book que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, chamado Três Passos para a Construção da Sua Estratégia de Conteúdo. O primeiro passo é a persona, o segundo as linhas editoriais e o terceiro o seu calendário de conteúdo. Porque aquele negócio de posta alguma coisa agora hoje, o que eu vou postar amanhã? Isso não funciona. Você tem que trabalhar com planejamento. Mas voltando às linhas editoriais. Linhas editoriais é aquilo que você descobre quando você investiga esse cliente ideal. Vamos usar o lindo exemplo da pet shop. O que poderia interessar os donos de cachorro? Patologias de cachorro. Por exemplo, doenças de pele. Doenças de pele é uma coisa frequente no cachorro. E onde é que eu descubro isso? Investigando a internet, investigando outras pet shops, investigando a persona, investigando o que as pessoas falam sobre os seus cachorrinhos. Outra dúvida comum, castrar ou não castrar? Quando castrar? Como é a recuperação? E aí você vai desenvolvendo a linha editorial. Então a primeira linha editorial pode ser, talvez, doenças de cachorro, ou, talvez, outra linha editorial, suplementos que você pode dar para o seu canino. Sim, porque quem não sabe? Se a gente der um suplementozinho para o cachorro, ele melhora a qualidade da saúde, fica menos doente, pede menos pelo. Então todos esses assuntos interessam àquele tipo de pessoa cachorreira. Feito eu, né? Sou uma cachorreira. Então, gente, linha editorial é isso. É a definição do conjunto de assuntos que você vai trabalhar para aquela rede social. Seja você é um social media, seja você é um produtor de conteúdo para o seu negócio. E depois que você desenhou as linhas editoriais... Ah, Regina, tem número para linha editorial? Não, não tem. Você pode ter quantas linhas editoriais você quiser. Mas, se você tiver entre 5, 7, no máximo 10 linhas editoriais, fica mais fácil de você analisar o conteúdo. Por exemplo, voltando à nossa pet shop. Se eu falo de suplemento uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu tenho condições de analisar, toda vez que eu falo de suplementos, eu tenho um bom retorno da minha audiência, esse assunto interessa. E esse assunto, não menos importante do que o interesse da sua persona, é que esse assunto, o suplemento, leva até o seu produto, que é o ômega 3, que está lá na sua prateleira. Então, gente, as linhas editoriais, além de servir para a gente determinar os assuntos que interessam, e os assuntos que a gente não deve falar também, isso é muito importante, precisamos atentar para isso, elas servem para a gente ter melhores condições de análise dos conteúdos que podem ser mais interessantes e que pode conduzir a nossa audiência até o nosso momento tão esperado de compra do nosso produto. Vou repetir a informação, aqui embaixo tem um e-book maravilhoso sobre os três primeiros passos para a construção de uma estratégia de conteúdo, porque os assuntos que você vai abordar nas redes sociais, nada mais são do que as suas linhas editoriais, e isso deve ser pensado com antecedência quando você faz a sua estratégia de conteúdo para as redes sociais. Valeu? Espero que esse vídeo tenha sido útil e espero que esse e-book também seja muito útil aí na sua trajetória. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo.